O que é o Santuário? A Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles Este versículo resume praticamente tudo que nós temos a estudar hoje E para entendê-lo bem precisamos navegar um pouco nas páginas das Sagradas Escrituras Aqui no meu computador eu tenho muitas informações importantes que eu gostaria de apresentar a você Primeiramente, antes do pecado, o relacionamento de Deus com o homem era face a face Está no livro de Gênesis, no capítulo 2, de 15 a 17 Quando Deus se comunicava com Adão e Eva face a face Isto antes do pecado Logo após o pecado, o homem não pôde mais ter esse relacionamento face a face com Deus O homem pecou e se escondeu de Deus Por isso Deus chegou no Jardim do Éden, na viração do dia, como de costume E Adão e Eva não estavam ali E diz a Bíblia que Adão e Eva falaram Senhor, ouvimos a tua voz E tivemos medo e nos escondemos Veja que logo após o pecado, o homem só ouvia a voz de Deus Mas não tinha mais esse relacionamento face a face Muitos anos depois, na época do profeta Isaías O profeta diz no capítulo 59, versículo 2 Veja que na época do profeta Isaías O homem nem sequer ouvia mais a voz de Deus E nos dias de hoje Lemos em Apocalipse 3, 20 Percebeu o distanciamento? Percebeu o afastamento? O homem tinha comunhão plena com Deus Mas o pecado o afastou O afastou, o afastou, o afastou E hoje, infelizmente Nós, seres humanos, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus Por esta razão Já que o pecado fez essa separação Esse muro de separação Então, baseado nisso e por esta razão É que Deus pediu E está aqui na Bíblia Deus pediu Me façam o santuário E eu habitarei no meio deles E aí Deus pede para fazer o santuário E no capítulo 25 de Êxodo Deus diz qual material deveria usar para fazer o santuário E ali fala de ouro, prata Fala também de bronze Fala das cores Das metragens Deus dá toda a orientação Para que o santuário pudesse ser feito E assim Deus pediu a Moisés Que fizesse um santuário Mas como é que Moisés Poderia fazer um santuário Se ele não tinha especialidade Não era especialista em construção Não sabia fazer isso Então Deus lhe deu uma visão E a visão que Deus lhe deu Eu quero mostrar a você agora Para que Moisés fizesse um santuário Semelhante àquele Vamos acompanhar? Vamos acompanhar na palavra de Deus Na Bíblia Sagrada Que visão é essa? Que mensagem é essa? Que modelo é esse? Vamos lá? Vamos lá Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 11 versículo 19 E vamos ver aqui Qual foi a visão Que Deus deu a Moisés E que modelo é esse Que Deus deu a ele Para que ele pudesse construir Um santuário Da forma correta Diz aqui Apocalipse 11 versículo 19 Abriu-se então Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no céu E foi vista a arca da aliança No seu santuário E sobrevieram relâmpagos Vozes, trovões Terremoto e grande saraivada Viu? Deus mostrou a Moisés Um santuário que existe no céu E disse a ele Faça um santuário Semelhante a este Aqui no livro de Hebreus capítulo 8 versículo 5 Confirma esta mensagem Diz assim Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes Assim como foi Moisés divinamente inspirado Ou instruído Quando estava para construir o santuário O tabernáculo Pois diz ele Vê, faças todas as coisas De acordo com o modelo Que te foi mostrado no monte Assim Deus deu a visão do santuário para Moisés E disse faça um igual E Moisés fez um igual Como é este santuário? Vejamos alguns detalhes do santuário De toda esta construção A mobília Alguns detalhes importantíssimos Conforme Deus mostrou a Moisés Naquela visão Vamos lá Aqui no meu computador Eu tenho muitas informações Que eu vou mostrar a você E você poderá acompanhar na Bíblia E também através das imagens O santuário que Deus pediu Que Moisés fizesse Deveria ter um pátio O lugar santo E o lugar santíssimo Então vamos de novo O pátio O lugar santo E o lugar santíssimo No pátio Havia dois objetos Um altar de sacrifício De animais E uma bacia Com água Ou uma pia Se você quiser Falar pia Com água Aí entrando no lugar santo Tinha uma mesa Com doze pães Eram chamados Pães da proposição Pães feitos da flor da farinha Sem fermento Tinha uma pilha de seis Aqui E uma pilha de seis Aqui Doze pães Ainda no lugar santo Tinha um castiçal Com sete lâmpadas Essas lâmpadas Ficavam acesas De dia e de noite Continuamente E o que Fazia aquelas lâmpadas Ficarem acesas Era azeite O azeite Tinha também No lugar santo Um altar De incenso Esse altar Ficava mais ou menos Ali próximo A divisão Para o lugar santíssimo Mas ainda No lugar santo Um altar De incenso Depois passando Para o lugar santíssimo Havia uma cortina Grande Um véu Enorme Essa cortina Chamavam de véu Esse véu É que separava O santo Do santíssimo No lugar santíssimo Havia uma grande Arca Um caixote Uma arca De madeira Revestida de ouro E essa arca É conhecida na bíblia Como arca da aliança Ou arca do concerto Ali estava No lugar santíssimo Dentro desta arca No lugar santíssimo Tinha o maná A vara de arão Que floresceu E as duas tábuas Dos dez mandamentos Isso estava dentro da arca Sobre a arca Tinha uma tampa E essa tampa Chamava-se propiciatório E sobre a tampa Havia dois anjos Querubins Feitos de ouro Assim ó Um curvado Para o outro Assim Entendeu? Desse jeito Dois anjos Sobre a tampa Da arca E aí No meio desses dois anjos Sobre a arca No lugar santíssimo Era exatamente ali Que Deus se manifestava Uma vez ao ano Esse dia que Deus se manifestava Era conhecido como Dia da expiação Era o dia da reconciliação O dia do juízo O dia do perdão O dia da misericórdia Esse dia da expiação Deus se manifestava ali No lugar santíssimo Sobre a arca Entre os dois querubins Essa manifestação De Deus ali Era conhecida Como Shekinah O Shekinah Era a presença De Deus Uma nuvem de fogo Com a presença Do Deus Todo-Poderoso Tudo isso Que acabei de apresentar A você Está em Hebreus Capítulo 9 De 1 a 7 Lembrando que No lugar santo O sacerdote Entrava E no lugar santíssimo Só o sumo sacerdote O sacerdote Entrava no lugar santo Duas vezes ao dia E no lugar santíssimo O sumo sacerdote Sozinho Uma vez No ano Ou ao ano O que tudo aquilo Significava? Para que aquele santuário? O santuário Do antigo testamento Era como uma escola Para ensinar Para o povo O plano da salvação Até porque Antes de Cristo Morrer na cruz As pessoas Não tinham Essa referência Que nós temos hoje Para obter o perdão Pelo sangue de Cristo Então Eles tinham o santuário E toda vez Que cometiam Um pecado Eles deveriam Pegar um cordeiro O pecador Levava o cordeiro Até o pátio do santuário Ali ele se ajoelhava Colocava a mão Sobre a cabeça Do cordeiro Confessava os pecados A Deus E transferia A sua culpa Do pecado Para o cordeirinho Depois pegava Um facão E cortava O pescoço Do cordeirinho E aquele cordeirinho Morria no seu lugar E o sangue dele Era usado Ali no santuário Pelo sacerdote E o sacerdote Então com o seu polegar direito Fazia as impressões digitais Nas pontas do altar E o restante do sangue Jogava no véu E derramava A base do altar Levítico 4 De 23 Ou melhor De 27 A 30 Ali tem a descrição Desse ritual Do santuário Assim o santuário Funcionou Durante muitos anos Antes de Cristo Era uma tenda móvel Que eles montavam E desmontavam E fizeram isso Mais de 40 vezes Aproximadamente 41 vezes Montando E desmontando O santuário E assim eles faziam O ritual Do santuário A cada dia Durante o ano todo Quando completava Um ano Fazendo tudo isso Então O sumo sacerdote Entrava no lugar Santíssimo Para apresentar Os pecados Do ano todo A Deus Deus se manifestava E pela sua misericórdia Perdoava Os pecados Do povo E esse dia Era o dia Da purificação Do santuário Era o dia Da expiação Era o dia do juízo E aí Eles faziam Toda a limpeza Do santuário Trocavam as cortinas Trocavam ali Os tapetes Limpavam tudo Todo aquele sangue Tiravam tudo ali E o ano seguinte Começava tudo de novo E assim Sucessivamente Não é incrível Tudo isso? É realmente Impressionante Agora O que cada detalhe Desse santuário Significava? Primeiramente O santuário Tinha três portas A primeira porta Era da rua Para o pátio A segunda porta Era do pátio Para o lugar santo A terceira porta Era do santo Para o santíssimo Os judeus Costumavam chamar Essas três portas Com os seguintes nomes Da rua para o pátio Chamavam de O caminho Do pátio Para o santo Chamavam de Verdade E do santo Para o santíssimo Chamavam de Vida Então era comum Falar Caminho Verdade E vida Quando Jesus Cristo Esteve aqui na terra Ele usou Essas palavras Referindo-se A ele mesmo Em João Capítulo 14 Versículo 6 Jesus disse Claramente Isto que acabei De mencionar Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao pai Se não por mim Veja Jesus disse Sou o caminho A verdade E a vida Ou seja Eu sou a porta Se você pegar João capítulo 10 Versos 7 E verso 9 Jesus diz Eu sou a porta Quem entrar por mim Será salvo Entrará e sairá E achará pastagem Confirmando aí As três portas Do santuário Se aplicavam A Jesus Aqui ainda Nas ilustrações Veja O altar de sacrifício Que tinha no pátio Que está em Levítico 1 Verso 9 Simbolizava Era símbolo De Cristo Que se entregou A si mesmo Por nós Como sacrifício A Deus Efésios 5 Verso 2 Ainda no pátio Aquela bacia Com água Êxodo 30 18 Era símbolo Do Espírito Santo João 7 De 37 A 39 Era símbolo Da Bíblia A palavra de Deus Efésios 5 26 E era símbolo Do batismo João 3 Verso 5 No lugar santo Aquela mesa Com 12 pães O número 12 Êxodo 25 30 Era símbolo Do povo Das 12 tribos Do povo de Israel E o pão Sem fermento Simbolizava Jesus O pão da vida João 6 48 Lembrando que Não tinha fermento Porque fermento Era símbolo Do pecado E como Jesus Nunca pecou O pão Tinha que ser Sem fermento Ainda no lugar santo Tinha o castiçal Com sete lâmpadas O número 7 Representava as sete igrejas Do apocalipse Apocalipse 1 Versículo 20 E isso está ligado A êxodo 40 Verso 24 E a lâmpada A luz em si Que ficava acesa De dia e de noite Representava Jesus A luz do mundo João 8 Versículo 12 Ainda no lugar santo O altar de incenso Êxodo 40 26 Isto Era símbolo Ou representava A oração Dos santos O culto A Deus Que está em Apocalipse 5 Versículo 3 No santo Dos santos No santíssimo Tinha a arca Do concerto Êxodo 26 Verso 33 Sobre o propiciatório Era visível A presença De Deus O que representava Então Representavam Então Os objetos Que estavam dentro Da arca O maná A vara de arão E as tábuas da lei O maná Representava O cuidado De Deus Que Deus Proverá Deus cuida De nós E provê O necessário Para você E eu Vivemos A vara de arão Representava ali Que Deus Está no controle É Deus Que dirige A sua igreja O seu povo E a nossa vida É Deus Que está no controle De tudo Inclusive Da sua vida Ali Tinha também As tábuas da lei As tábuas da lei Representavam Amor E justiça Ou O juízo final Assim Você percebeu Que o cordeirinho Simbolizava Jesus O sacerdote Simbolizava Jesus O sumo sacerdote Simbolizava Jesus As três portas Simbolizavam Jesus O sacrifício Era o sacrifício De Jesus Tudo que tinha no santuário Era símbolo de Jesus Por isso Veja o que aconteceu Quando Jesus morreu Na cruz Já que tudo Representava Jesus Já que tudo Era símbolo De Jesus O que aconteceu Quando Jesus morreu Na cruz Vamos ver Me acompanhe aqui Primeiramente Nós vamos abrir a Bíblia Em Isaías 53 Para você ter a certeza Que tudo que tinha no santuário Simbolizava Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui está Isaías capítulo 53 A partir do versículo 3 Com muita solenidade Eu vou ler Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E que sabe o que é padecer E como um de quem os homens Escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi Traspassado Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Todos nós Andávamos desgarrados Como ovelhas Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De todos nós Ele foi oprimido E humilhado Mas não abriu A sua boca Como cordeiro Foi levado Ao matadouro Veja Como cordeiro Foi levado Ao matadouro E como ovelha Muda Perante os seus Tosquiadores Ele não abriu A sua boca João Batista O reconheceu Como cordeiro De Deus Quando João Batista Viu Jesus Ali no Rio Jordão Disse Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Sim Todo ritual Do santuário Apontava para Jesus Assim como o pecador Confessava os pecados E transferia sua culpa Para o cordeirinho E o cordeirinho Assim também Jesus levou sobre si As nossas culpas Os nossos pecados Todos os pecados Jesus levou sobre si E infelizmente Jesus teve que morrer Mas felizmente Ele morreu Porque se ele não morresse Nós não seríamos salvos Ele levou sobre si Os nossos pecados Como o cordeirinho Também no Velho Testamento Simbolizava isto Meu amigo E minha amiga Agora que você Entendeu muito bem isso É preciso entender O último aspecto Desse estudo Aqui em São Mateus No capítulo 27 No versículo 50 E no versículo 51 Aqui diz Ou seja Hoje Jesus Jesus ressuscitou Ou melhor Já está Ressuscitado Ressuscitou O terceiro dia E hoje ele está no céu À direita de Deus No lugar santíssimo Do santuário Intercedendo por nós O que Deus então Espera de mim E de você Por favor Vem aqui bem pertinho Quero falar algo Muito importante Para você Pode se aproximar Aqui Quero falar algo Muito importante Para você Vem cá Apocalipse 3 20 Diz assim Eis que estou A porta e bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Lembra No santuário Tinha três portas Jesus é a porta E Jesus já abriu A porta da salvação Para você Quando morreu na cruz Hoje Só falta você Abrir a porta Do seu coração Como está o seu coração Está fechado Ou está aberto Se ele estiver aberto Meus parabéns Mas se ele estiver fechado Abra-o agora mesmo Entregue a sua vida a Jesus Tome uma decisão E Deus fará de você A pessoa mais feliz do mundo Em breve Jesus vai voltar E quer levar você Para o reino Da eterna felicidade Se você deseja Abrir o seu coração Para Jesus hoje Então feche os seus olhos Agora E vamos fazer uma oração Querido Deus Muito obrigado Pelo estudo de hoje Muito obrigado Porque Jesus É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Levou sobre si Os nossos pecados E a sua capacidade Em perdoar É muito maior Do que a nossa capacidade De pecar Eu entrego essa pessoa Que está estudando a Bíblia Comigo Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém